Que bom que você chegou! Boas-vindas ao Hot Wheels Unlimited! Você já sabe qual é a nossa praia, carros maneiros, desafios insanos e construir as pistas mais iradas, certo? Certo! Primeiro, sugiro que vá até a cidade Hot Wheels, onde tem um montão de desafios para testar suas habilidades. Vença um desafio e ganhe uma Will! Vença o bastante e BUM! Você ganhará um carro novinho! Beleza! Tem tantos pra coletar que até já perdi a conta! Então coloque o cinto e ligue o motor! Essa corrida vai ser muito da hora! E se fundo, camarada! Essa não vai ser moleza! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer uma revanche? Avante para a Cidade Hot Wheels.